Você conhece Santos Dumont? Albert Sanz Dumont, nascido em 1873, foi um aviador brasileiro que ficou conhecido como o pai da aviação. Ele é considerado um dos pioneiros da aviação e é acreditado com vários feitos importantes na história da aviação, incluindo o primeiro voo público bem-sucedido em um avião mais pesado que o ar, e o primeiro voo de um avião em um circuito fechado. Nascido em Minas Gerais, Brasil, Santos Dumont desenvolveu um interesse precoce pela aviação e se mudou para a França, onde construiu e pilotou vários dirigíveis e aviões. Ele ficou famoso em todo o mundo por suas inovações em tecnologia aérea e seus recordes de voo. Santos Dumont morreu em 1932 após lutar contra a esclerose múltipla e depressão. Hoje, Santos Dumont é lembrado como um herói nacional no Brasil e é um dos maiores pioneiros da aviação em todo o mundo.